Bom dia, eu sou a professora Maria de Jesus e estou trabalhando esse ano com o terceiro ano B. Espero que todos estejam bem e que logo logo a gente possa se encontrar normalmente. Hoje eu vou ministrá-la de português com o tema sinônimos e antônimos. Vamos conhecer o que são cada um deles. Sinônimos são palavras que apresentam significados parecidos. Eles têm um significado assim similar. Por exemplo, aqui temos alegre e feliz. Eles determinam o estado que a pessoa está. Então quer dizer que a pessoa está feliz. Outro exemplo que a gente pode citar é bonito e linda. Eles possuem uns significados parecidos. E o antônimos são palavras que apresentam significados contrários, diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem feio e bonito. Aqui foi totalmente contraditório, contrário. O feio e o bonito. Eles não têm assim um significado parecido. Aqui o antônimos eles são significado contrário. Outro exemplo que a gente pode citar é pobre e rico, né? São significados contrários. Esse assunto você encontra no livro de português na página 23. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Deus abençoe a todos.